Fala aí galera, aqui quem fala é o Victor e hoje pessoal eu vou ir num shopping mostrar a exposição de dinossauros pra vocês aqui, beleza? Bom, eu já tô indo lá, já tá tudo preparadinho e agora eu sou eu. Ah, já vai deixar o like e já vai se inscrever no canal. Então, é até isso. Vejo vocês lá. Mano, eu acabei de chegar. Muito legal. Nossa, que lindo. Que lindo. Deixa eu ir ali no chico, né? Que lindo. Mano, eu quero que você vá chupar. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho. Nossa, que incrível. Olha o tamanho. solo que tchantu, ó. Olha o tamanho. Nossa, olha o tamanho. Meøse ela. Olvendo as minhas. Nossa, que demais, que bonito É um giganotossauro O giganotossauro O giganotossauro O giganotossauro, que lindo Que lindo Eu amo dinossauro Meu Deus Nem parece um anquilossauro direito Mas é bonito Olha o tamanho desse bicho Olha que cara de medo, mano Olha que lindo Amaiasauros, pessoal O pteravionado lá em cima Olá, ufa, ufa, e辦法 Olá передπlí Obrigado.